Salve galera, Arcanjo aqui, galera bem vindos para mais um vídeo aqui do canal, dessa vez trazendo aqui mais um vídeo de Fallout New Vegas, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como quebrar o Fallout New Vegas e você ficar rico com seu personagem no nível 1, eu estou com esse personagem aqui que eu acabei de criar aqui, a build que a gente precisa para fazer isso é uma build que tenha pelo menos 9 pontos em luck, acho que dá para fazer com 8, mas é melhor 9, e aqui dos outros stats especiais, Carisma, coloca 1, porque Carisma é um dos stats mais inúteis do jogo, Endurance, é ideal você colocar pelo menos 8 em Endurance, e aqui no restante eu diria que Strange você pode colocar mais um ponto, Inteligência mais um ponto, e assim dessa forma já está bacana, já é uma excelente build aqui no jogo, e já ir direto para os cassinos aqui do jogo, e simplesmente sair arregaçando lá os cassinos e pegando muita grana, eu vou colocar aqui Medicina, porque eu vou utilizar curativos aqui no início, Negociar, e Reparo, Reparo é uma ótima forma de conseguir grana aqui no jogo também, aqui na parte dos trades, todos eles são ótimos né, mas o que eu mais recomendaria aqui seria você começar com o habilidoso, que vai te dar mais 5 pontos em tudo, vai perder só 10% de XP, na medida que você for ganhando XP, e o bom, o good for nature, que é o bom por natureza, esses são os dois trades, que são os melhores trades para você começar né, as melhores especialidades que é bom você começar, alguns que são bons também, seria o construído para destruir, o hoarder é muito bom também, e o hot plotted também, que seria sangue quente, é excelente também, mas para essa run aqui, eu vou selecionar esses dois aqui, que vão funcionar muito bem, e aqui ele vai dar para a gente algumas coisas, valeu doutor por me curar, e eu vou fazer isso aqui no modo Hardcore, que eu sempre jogo esse jogo no modo Hardcore, você não precisa jogar no modo Hardcore não, pode fazer no modo normal, e beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai ser acessar aqui o Pipiboy, e eu vou aqui colocar uma roupa leve, porque a gente vai precisar de uma roupa leve, vai ser essa daqui, depois disso a gente vai ter aqui vários itens aqui, que a gente pode estar vendendo eles, mas não precisa vender necessariamente agora, porém vou vender aqui, a gente vem aqui nessa localização aqui, conversa aqui com o chat, e aqui a gente consegue vender para ele o que a gente não vai usar, o que a gente não vai usar aqui basicamente é quase tudo, por exemplo aqui, a gente não vai usar aqui essas lanças, no nosso personagem, essas roupas que a gente tem aqui, a gente só precisa de uma, que é essa daqui, então vou vender essa, vou vender essa daqui também, vou vender essa daqui também, a gente não vai estar utilizando, poderia vender aqui também mais algumas drogas, mas vou deixar por enquanto. Pronto, só nisso a gente já conseguiu aqui 600 tampinhas, vendendo aqui essas roupas que não são muito úteis, a gente só precisa de uma delas, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai salvar aqui o nosso jogo, e nós vamos rushar o jogo aqui, até chegar em New Vegas, que é simplesmente o lugar onde tem todos os cassinos aqui do jogo, então a gente está aqui em Good Springs, que é a cidade inicial, e a gente vai vir até aqui, que é onde tem New Vegas, que é onde tem Las Vegas aqui no game. Para isso, tem várias rotas de como fazer isso, tem umas formas mais seguras, e tem uma que eu utilizo, que eu acho bem fácil de fazer, que é seguir nessa direção aqui, dando um save rápido, para garantir, que a gente não vai morrer à toa, mas seguindo aqui, reto por essa direção aqui, a gente tem uma rota por aqui, que a gente pode fazer para estar passando direto para New Vegas, de forma razoavelmente simples. Beleza? Descobrimos aqui a localização. No cassino, a gente tem três jogos possíveis, a gente tem a roleta, a gente tem o black, aqui quando aparecer essa mensagem, você clica aqui em Refazer Personagem, depois disso você clica em Próximo, 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 pode manter o personagem do jeito que você criou. Os stats, coloque seus stats para serem exatamente os mesmos stats que você tinha escolhido antes. Carisma, Resistência, Resistência tem que ser oito, Força seis, Inteligência seis. Tá ótimo. E aqui, tá ótimo também. E quando você for escolher os traits aqui, se você escolher de novo o habilidoso, você vai ganhar mais cinco pontos em cada uma das suas skills. Então isso acaba sendo muito útil, você acaba ficando muito mais forte fazendo isso. Você vai ganhar mais cinco pontos em tudo. Então eu acabo escolhendo essa skill aqui. Eu vou escolher também o Sangue Quente, que é simplesmente a habilidade que me permite ganhar 15% de dano quando o meu HP tiver menos de 50%. Pra falar real, eu vou trocar aqui o habilidoso e vou escolher aqui o Construído para Destruir, porque essas duas habilidades juntas aqui deixam o seu personagem com muito mais dano. e vambora. Vou dar um save rápido aqui, só pra não ter que editar nada caso eu morra. A rota que a gente vai fazer é essa rota aqui, ó. A gente vai vir por aqui, vamos passar por aqui onde tem vários casadores, que são as abelhinhas do mal aqui do jogo. A gente consegue fazer isso. Às vezes pode acontecer da gente morrer, mas no geral dá pra fazer. E aí nós vamos tentar chegar lá em New Vegas. Já tem um casador ali, que é a abelhinha do mal. Ele já me viu. Só que o que acontece? Se ele me der uma picada, a gente tem várias curas aqui. Ele já me deu uma picada e me deu uma empurrada pra frente. A gente tem várias curas, que a gente já começa o jogo com elas. Então a gente já pode estar utilizando essas curas aqui. Mesmo assim, mesmo com a picada dele, a gente vai conseguir passar correndo. Tomei a picada aqui. Sigo a minha vida aqui em frente. Se você utilizar uma roupa leve, como eu tô fazendo, você vai conseguir correr mais rápido que eles geralmente. Ó, eles estão tudo atrás de mim aqui, ó. Ah, tem só um atrás de mim. Ele tá tentando me acertar, mas não conseguiu, tá vendo? Agora conseguiu. Ó, tô correndo pra frente, ó. Correndo aqui, tô correndo. Ó, acertou mais um. Vocês vão me curar mais um pouco, ó. Vou usar aqui mais alguns Steam Packs. Provavelmente isso aqui vai ser suficiente. Às vezes você pode ter até um anti-veneno aqui, ó. Anti-veno. Aqui cura o veneno que ele me acertou. Tomei várias picadas aqui. Dá pra fazer esse corre que eu fiz aqui, tomando menos dano, tá? É que como eu não tô muito preocupado em tomar dano, porque eu tenho muita cura aqui. Então, eu já passei direto, sem problema nenhum. Vocês podem ver que não foi muita dificuldade. Passei tranquilo. E a parte mais difícil é essa daqui, que a gente acabou de passar. Daqui pra frente é bem tranquilo da gente correr. Vai ter um ou outro inimiguinho aqui ali, mas eles não são nem de perto tão chatos quanto os casadores ali, que são aquelas vespas gigantes. Se você seguir por essa montanha aqui, você pode encontrar alguns Gekos de fogo. São aqueles Gekos ali. Porém, eles são razoavelmente lentos. Então, provavelmente, eles não vão conseguir te alcançar. Se eles te alcançarem, provavelmente você ainda vai ter uma ou outra cura pra usar. Pra caso tome algum ataque. A gente vai seguindo reto por aqui. Não precisa seguir pela montanha, necessariamente. Às vezes tem uma ou outra montanha que a gente consegue subir ou não consegue, porque sim. Não consegui subir por ali. O Gekos me viu aqui, mas como eu falei, só da gente correr, geralmente a gente consegue escapar deles. Lembrando que tem que estar utilizando uma armadura leve. Se você utilizar uma armadura média ou uma armadura pesada, você vai ter mais dificuldade de passar correndo por eles. Beleza, aqui a gente vai seguir reto. E agora que as montanhas acabaram, a gente vai seguir pra cá nessa direção, que é em direção a New Vegas. Se por acaso você não conhece muito o jogo, pra você ir pra New Vegas é só você seguir a direção dessa torre aqui. Essa torre gigante que é a nova Las Vegas. Quando você chegar aqui nessa parte que tem essas ruínas, não vai em direção às ruínas, porque vão ter alguns inimigos pra lá. Passa reto aqui, vira à direita e vem em direção pra cá. Faz esse caminho aqui completamente reto pra cá, que é o caminho mais seguro. Aqui a gente vai passar por aqui, ó. Deixa eu olhar pra trás se tem algum... Ah, tem uns geckos ali, mas... Eu ainda devo ter mais curas. Aqui eu acabei usando as curas um pouco... Demais. Curei mais do que eu precisava, pra falar real. Mas tá tranquilo. Não tô me preocupando tanto com usar os recursos aqui de forma muito eficiente. E a minha ideia é só mostrar que é possível fazer isso aqui sem muita dificuldade. Ó, tem... Tá vindo uns bandidos aqui atrás de mim. Tão atirando aqui, mas a gente consegue passar aqui e sobreviver. Ai, 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 chega, 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 chega. Ai, 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 caramba. Dá pra ir por alguns caminhos aqui nas ruínas sem passar por esses bandidos aqui, tá? Aqui eu estou indo na loucura aqui. Mas dá pra passar sem tomar esses tiros aí. Quando você chegar aqui, ó, e ver esse tiroteio aqui, praticamente você já tá salvo. Ai, ai, ai. Aí vem, 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 quase lá Quando você ver o tiroteio Você vai encontrar aqui uma galera se batendo Vai ser a tropa da NCR E alguns diabos Você pode inclusive pegar os itens E a NCR vai praticamente sempre vencer Se eles continuarem vindo pra cá Esses dois soldados aqui vão me ajudar a matar eles Vem, vem Vem mais pra perto, vem seus danados Olha, estão vindo, tá vendo? Olha lá, vai acabar morrendo com esses dois soldados aqui Olha, estou escondidinho aqui Só pra gente ver ali, ó Causamos uma treta aqui E a gente espera eles matarem os caras Pra gente pegar o loot Olha só, quatro soldados Contra dois bandidinhos Conseguiram matar um soldado A gente pega aqui o loot do soldado pra gente Nesse jogo você consegue pegar todo o loot de um corpo de uma vez Por isso que eu peguei rapidamente Ó, ele vai morrer aqui O mais resistente que ele seja Não vai aguentar os três atirando no meu corpo Morreu mais um E aqui tem vários loots pra gente pegar, ó Um corpo aqui pra pegar o loot Dois corpos Três corpos Já era Esse loot aqui todo a gente pode usar ou vender pra pegar mais tampinhas Eu provavelmente vou vender E pronto Aqui a gente já fez a nossa rushada, né A gente já conseguiu chegar aqui em New Vegas Fácil, rápido, sem mimimi Eu já vi muitos canais que fizeram esse esquema aqui, né De chegar aqui em New Vegas E a galera faz altas rotas, complicadas Dá várias voltas E não precisa disso, não É só Mete o louco Vai correndo ali Cura Vai correndo e cura E pronto Vocês viram que eu nem Nem precisei ficar muito me importando com os curativos Gastei tudo quase de uma vez ali E já era Beleza Aqui a gente vai descobrir o Camp Mac Car Run Que é uma base da NCR E nosso objetivo aqui é chegar nos cassinos agora Pra gente fazer a festa com os nossos nove pontos de sorte É melhor você ter nove pontos de sorte do que você ter Ou melhor, melhor você ter dez do que você ter nove Porém, o que dá pra gente fazer? A gente pode simplesmente ganhar dinheiro com os nove pontos de sorte Quando a gente conseguir cinco mil tampinhas, seis mil tampinhas A gente vai lá, compra o implante de sorte A gente vai ficar com dez de sorte E aí pronto A gente fica basicamente imbatível Com dez pontos de sorte Nada no jogo faz você perder Aqui no jogo os cassinos Eles têm três jogos Você tem o Black Jack Que é o famoso 21 Que é quem faz 21 pontos ganha Ou quem fica mais perto de 21 Você tem a roleta E você tem as maquininhas As maquininhas e o Black Jack são afetados pela sua sorte A roleta não é Então se você jogar na roleta Você vai ter 46% de chance de ganhar Que significa que você vai provavelmente perder dinheiro Enquanto que se você jogar no Black Jack E na maquininha No Black Jack você vai ganhar praticamente 100% das vezes Quase E na maquininha você vai ganhar Vai demorar pra ganhar Mas quando você ganhar Você vai ganhar muito dinheiro Beleza Esse rifle de caça aqui é muito bom Então acho que eu nem vou vender O que mais que eu tenho pra vender aqui Armadura Armadura A melhor armadura que a gente tem É que a gente já começou Por enquanto Então Ó esse capacete aqui Vou vender esse capacete aqui Da NCR E é isso aí Já temos mais uma graninha aqui Até mais O que eu vou fazer aqui Eu vou melhorar esses capacetes aqui Você pode consertar um item Usando itens parecidos Então o que eu fiz Apertei R aqui E aí Com o R eu consigo consertar Eu não tinha pego nenhuma arma pra usar Simplesmente porque A gente não precisa Porque como era só correr A gente não ia precisar de nenhuma arma Agora eu vou pegar aqui Equipei uma arma Equipei o óculos que a gente pegou lá Dos bandidos E o capacete dos bandidos Equipei o rifle que a gente pegou Do soldado que morreu Tem várias armas aqui Poderia equipar outras coisas também Aqui tem alguns bandidos aqui Já chegamos na No Freeside Que é a cidadezinha Que fica em torno de New Vegas E aqui tem um Outro bandidinho Vagabundo Então por isso que eu peguei o rifle Deixa eu mirar na cabecinha A gente tá correndo já Tchau pro C Facil E olha que a gente tá no modo Ah lembrando que a gente tá no modo Hardcore hein galera Aquela quantidade de dano Que eu tomei É reduzida pela metade Se você tem que jogar no modo Hardcore Porque o modo Hardcore ele trava o seu jogo Na dificuldade muito difícil Então mostrando o mapa aqui pra vocês A gente já tá aqui No Freeside Então esse aqui foi todo o caminho Que a gente percorreu A gente veio daqui Até aqui A clínica médica Onde a gente pode comprar os implantes Fica aqui Resumindo o que que são implantes É você conseguir aumentar qualquer status aqui Em um ponto Pagando dinheiro Então se você tiver 4 mil tampinhas Você consegue aumentar qualquer um desses status aqui Em um ponto Pra quem não sabe o que que são os implantes Durante esse vídeo aqui A gente vai tá pegando aqui um implante Pra mostrar pra vocês Beleza Aqui a gente vem pra cá Essa porta ali é bem disfarçada Nem parece uma porta Beleza Aqui em Freeside A gente tem aqui A Gangue dos Kings A gente tem o Silver Rush Que é um local que também vende armas Porém ele é focado em armas de energia E a gente tem um primeiro cassino aqui Que é o Atomic Wrangler A gente vai usar esse cassino aqui Pra gente ganhar uma grana E aí rapaz Beleza A gente vem aqui Conversa aqui com esse senhor E agora a gente vai trocar Alguma das nossas tampas por fichas Eu vou trocar 500 fichas por 500 tampas Ou melhor 500 tampinhas por 500 fichas Beleza Deu uma bugada aqui na minha textura É Bugou a textura ali Mas a mesa tá funcionando normal Ó A primeira aposta que você for fazer Faz uma aposta de uma tampa Porque eu percebi que geralmente A primeira aposta Sua sorte não afeta Não sei porquê Então vou distribuir aqui as cartas E ó Já fiz 21 logo de cara Então Ganhei a primeira aposta Agora eu vou colocar Aposta máxima Que é 200 tampinhas Aqui a gente tem Essas opções Distribuir Você vai simplesmente começar o jogo Ó Já ganhei de novo 21 Distribuir Você vai começar A dar as cartas Cada um começa com duas cartas Ganha aquele que passar de 21 pontos Ou ficar mais perto de 21 pontos Se você passar de 21 pontos Você perde A menos que o seu oponente Também passe de 21 pontos Então por exemplo Se eu clicar aqui em baixar Eu vou pegar uma carta Ó Aqui eu tenho 20 pontos Porque Valete A rainha e o rei Eles todos Eles valem 10 pontos O wise ele vale 11 pontos Mas ele também vale 1 ponto Se você passar de 21 pontos Ou você tiver com o wise O wise ele passa a valer 1 ponto Então ele não faz você perder o jogo Aqui no caso eu tenho 20 pontos 20 pontos é muito perto de 21 Então se eu puxar uma carta Eu tenho uma chance boa de perder Porque ele vai passar de 21 provavelmente Então eu vou ficar com essas cartas E vou deixar ele tentar me vencer Pra ele me vencer Ele teria que fazer 21 pontos Ou ele teria que fazer 20 pra empatar Ó Vou dar o W aqui E vou puxar duas cartas Ó 21 Só que ele também fez 21 Então empatou Ó Duas cartas Eu tenho 10 pontos Vou puxar uma carta Ó Tenho 19 pontos Eu posso puxar outra carta Mas eu acho que é melhor não arriscar 19 tá bom Ó Ganhei Ele fez 18 Puxar Ó Tenho 8 pontos Vou puxar mais uma 18 pontos Ó Eu vou arriscar Puxei um wise 19 pontos Vou arriscar de novo 21 21 Entendeu? Isso aqui Esse jogo ele é afetado Pela sorte do personagem Então é muito A chance da gente sempre vencer É muito alta 8 pontos 18 pontos 20 pontos Vou ficar Ó Ele vai tentar Não conseguiu vencer Tá vendo? Vou puxar de novo Duas cartas 16 pontos Vou puxar mais uma 20 Vou ficar 20 tá bom Ele também tava com 20 Então empatou Ó Vou puxar duas cartas 20 pontos Se eu puxar e não vier um wise Eu perco Então eu vou ficar Ó Ganhei Ele não conseguiu fazer 21 Ó Tô com 18 Posso puxar Se vier uma carta grande Eu perco Veio um 5 Tá vendo? Perdi Ó Vou puxar duas cartas Tô com 20 Vou ficar Isso quando você tem 9 de sorte Você ganha 90% Mas Se você tiver 10 de sorte Você praticamente não precisa nem fazer Esse joguinho que eu tô fazendo aqui É só ficar apertando o W Sem parar Ó Aqui a gente tá com 19 pontos Vou ficar Ó Ele venceu Vou puxar mais duas 11 pontos Vou puxar mais uma 5 Vou puxar mais uma Vixi Tô com o quê? Aqui 19 Não Tô com 20 Beleza Vou ficar Ó Tô com sorte Vou puxar duas Ó Tô com 9 pontos Você tem a opção Baixar duas Baixar duas É o quê? Você vai puxar uma carta E encerra E aí ele vai começar A puxar as cartas dele Quem tiver o número maior Vence E se você vencer Você pega o dobro da aposta Então Por exemplo Aqui eu tô com 9 pontos Se eu puxar ali um Mais Eu vou pra 20 E aí se ele puxar Menos que 20 Ele perde Vou baixar duas Ó Vamos ver Tá vendo? Aconteceu exatamente O que eu falei Se puxasse um A Um A Eu ia ficar com 20 pontos E os cassinos Eles têm recompensas Na medida com que você vai Ganhando os itens Você vai ganhando coisas Agora desbugou aqui As mesas Desculpem pelo bug De textura que aconteceu Nunca tinha acontecido Mas sempre que você For ganhando Uma certa quantidade De tampas no cassino Você vai ganhando Recompensa Até que o cassino Te expulsa Então vamos jogar de novo Apertei W Tenho 6 pontos Agora eu tenho 16 Agora eu perdi Passou de 20 Passou de 21 Ó Puxei Tá com 19 Eu vou Vou ficar Perdi Só que tá com uma ficha Tá vendo? Por quê? Porque sempre que eu vou Jogar as duas primeiras Eu deixo pra Usar de teste Depois disso As próximas Aí sim Eu aumento a aposta Aqui ó Aposta atual 200 20 pontos Vou ficar É muito arriscado Tentar o 21 Ó Empatou Ele também fez 20 Ó 21 de cara Ganhei Quando você ganha de cara Você ganha a aposta E mais um pouquinho Ó Tô com 7 pontos Preciso de mais uma carta Pelo menos 17 Eu vou puxar mais uma Tá vendo? 19 Não 20 na verdade Então Vou ficar Sempre que você tiver com 19 20 É bom você ficar Ó Vou ficar Tô com 20 Porque pra ele me vencer Ele precisa conseguir 21 Ele conseguiu Tá vendo? Mas é difícil Ó Já fiz 21 de cara Manda duas Ó Tá vendo? Aqui eu tô com 18 Meio difícil de ganhar com 18 Vou puxar mais uma Tô com 20 Agora eu ganho Ó Ganhei dele Passou de 21 Ó Aqui eu tô com um número muito bom Que é É 12 É um número mais ou menos Eu vou na opção baixar duas Eu vou puxar uma carta Ele vai puxar uma carta Ó Venci Por quê? Porque ele passou De 21 Quando você baixa duas Você dá meio que uma arriscada Porém Se você ganhar Você Simplesmente Você ganha o dobro E você vai ganhando itens Ó Acabei de ganhar esse chapéu aqui Acho que eu ganhei esse uniforme agora Se eu não me engano Esse uniforme de doutor aqui Cada cassino tem recompensas diferentes Tem cassino que você ganha até armadura de combate Que é uma das roupas mais caras aqui do jogo O meu personagem já tá mais estiloso agora E aí Uma coisa que dá pra fazer também Cada cassino tem um limite de De quanto você consegue catar de grana dele Tá? Aqui no jogo Eu vou colocar aí na tela pra vocês Mas o que dá pra você fazer Quando você estiver perto do limite de grana do cassino Ao invés de você jogar aqui o Blackjack Você pode jogar na máquina caça níquel Porque a máquina caça níquel Ela multiplica o seu ganho por 100 Então se você catar ali Uns 100 vezes Da sua aposta Você acaba passando muito O limite de grana Que aquele cassino deixa você ganhar Ó Vou passar aqui Tá vendo? Venci de novo Ó Manda duas Tô com 13 Ó Tá vendo? Tá arriscado Manda mais uma 21 21 Ó Tô com 11 Manda mais Ó Tá vendo? Tô com 20 Venci de novo Já fiz 4 mil Já fiz 3.559 Tampinha nas costas dele Ó Ó Aqui eu tô com 18 Vou puxar Quando você tá com wise É quase impossível de você perder Beleza Tá dando uns bugs de destruir de novo Beleza Deixa eu ver se eu fui banido do cassino já Não Ainda não fui banido Ainda posso jogar nesse daqui Ó Primeira aposta Eu sempre aposto com pouco Que é meio que Parece que é difícil de ganhar Vai frescura minha Mas aí Nas próximas apostas Aí eu Boto a aposta máxima A aposta máxima De todos os cassinos É 200 só Ó Aqui eu tenho 18 Vou ficar Ó Perdi 200 assist Às vezes a gente perde também Mas a quantidade de vezes Que você ganha Quando a sua sorte é alta É infinitamente maior Já mais uma Ah Perdi Vai Manda duas Vou ficar Ah Ele ganhou Caraca Perdi três seguidas Manda Manda Ganhei Ó Manda duas Manda mais uma Manda mais uma Ganhei Ó Vou puxar duas Vou ficar Ó Empatou Mas é melhor empatar Do que perder Mandou duas Ó Aqui eu tô com 11 né Manda mais uma Ah tá bom Ah tá bom Vim então Eu perdi Caraca Consigo tirar 3, 7 e fazer 21 Isso aí Cagada Bastante Aqui eu tô com 19 Manda mais uma Tô com Tô com 19 ainda Vou ficar Ó Recuperou Empatou Fez 19 também Manda duas aí De mais uma De mais uma Tô com 20 Vou ficar Tô com 18 Tô com 18 Vou ficar Vou puxar bastante Tô com 11 Mais uma Aí 21 Bora Vou puxar Ó Agora eu apostei Quando você tiver Com 11 aqui Pode mandar Baixar duas Que quase sempre Você ganha Ó Tô com isso aqui Se eu puxar um 10 Eu ganho Ou mais Puxei um mais Mas ele também Fez 20 Ó Se eu puxar um 6 Eu ganho Aqui tá difícil Se eu puxar o que Agora Vamos lá Ixi Passei Ó Vintão Passei Vim sim Ó Tô com 11 Vou baixar duas aqui Porque se eu puxar um 10 Eu ganho Se eu puxar um 9 Tá vendo Ganhei Deixa eu ver 12 12 Eu preciso puxar 9 Ganhei de novo Eu acho que agora Cheguei no limite Do cassino Cheguei no limite Tá vendo Esse cassino aqui Acho que o limite dele É 5 mil fichas Já era Fomos expulsos Do cassino Por ganhar demais Vem aqui no tio Aqui ó Como ele fala Gostaria de trocar A minha ficha Eu vou pegar Meu pagamento Em tampinha E pronto A gente acabou De criar o personagem Aqui E já ganhamos Aqui 5 mil tampinhas Nas costas Do cassino Aqui do jogo Depois que você Fizer isso Você vai vir Pra cá E a gente Precisa de pelo menos 2 mil tampinhas Pra poder Entrar na parte De New Vegas Que é onde a gente Tem mais 4 cassinos Aqui Ou são Mais 3 cassinos Eu acho E aí Pra isso A gente tem que Passar pelo robô Ali Como a gente Já tem Aqui A quantidade De tampinhas Necessária A gente tá Tranquilão Aqui Se vocês curtirem Os gráficos Aqui do jogo Pra quem não sabe Eu tenho um mod Um vídeo tutorial Ensinando a instalar Os mods gráficos Aqui do game Não vou conversar Com você agora Não Checagem de crédito Ou presente O seu passaporte Antes de proceder Checagem de crédito Aqui está Pronto A gente tem A tampinha Suficiente Espera eles Eliminarem Esse penetre Coitado do penetre E Passa pra frente E aí já era A gente já tem acesso Aqui a New Vegas O Victor Que vai querer Conversar com você A gente nem falou Com ele Nesse personagem Aqui ainda Vou dispensar Ele por enquanto Aqui E aqui a gente Já tem mais Cassinos Aqui Se você quiser Agora Você já tem acesso Aos cassinos Aqui As jogadas São exatamente As mesmas Porém eu vou mostrar Pra vocês agora Como deixar o personagem Com 10 pontos De sorte Porque com 10 pontos De sorte Você vai conseguir Ganhar Mais fácil ainda Praticamente você Fica invencível Nos jogos A clínica médica Ela fica nessa direção Ali onde eu coloquei Aquela marcação Então a gente vai Vim pra cá Vai teleportar Pra essa localização Deixa eu mostrar Um pouco melhor Porque eu passei Muito rápido A gente vai teleportar Pra cá Pra fora E aqui ó Nessa localização Aqui tem uma área Meio residencial Nessa área residencial É onde a gente tem acesso A clínica médica Que faz os implantes Aqui do jogo Pra quem jogou Fallout 4 Ou jogou Fallout 3 E não jogou New Vegas São os bonequinhos Beleza Eu vou aumentar Aqui negociar Porque em breve Eu vou comprar E vender muita coisa E aqui eu vou pegar Esse perk Aqui Que é um dos melhores Perks do jogo Se o personagem É gay Se você pegar Esse perk Mas o mais importante É que você consegue Dar 10% a mais De dano Em personagens masculinos E claro Se o personagem For feminino Ela é só Uma personagem feminina Normal Por que que acontece A maioria dos inimigos Que você vai enfrentar Aqui no jogo São homens Você vai atirar Contra homens No geral Então você ter 10% A mais de dano Neles Principalmente o pessoal Da legião Geralmente é tudo homem Não tem nenhuma mulher Na legião de Caesar Ou de Caesar Então esse bônus De 10% a mais De dano É muito bom E aqui a gente Encontra aqui A clínica médica Ela é bem escondidinha E aqui dentro A gente pode conversar Aqui com a doutora O Zanay E a gente pode falar Para ela Que tipos de implantes Você tem minha querida Quero comprar um implante E eu quero ter mais sorte Cadê Pode me fazer mais sortudo Claro Então aqui estão Minhas tampinhas 4 mil tampinhas A sua tela vai ficar preta A minha não vai ficar Por conta do INB Que eu uso E Vou aproveitar E vou falar para ela Que eu quero que ela me cure Também Porque eu estou lascado Por conta das vespas Ela vai me dar uma injeção E pronto A gente está curado Tem uns livrinhos Para roubar Aqui Mas é difícil de roubar Porque Esses caras Ficam olhando aqui Só acho que dá para roubar Talvez à noite Está à noite Mas não dá para roubar Beleza Aqui agora é só A gente voltar Aqui para A New Vegas E fazer a festa Nos cassinos Daqui para frente No vídeo Eu simplesmente Vou ficar brincando Nos cassinos Aqui galera Mas para quem Queria saber o guia De como você ficar rico Com seu personagem No nível 1 É isso Sair correndo Criar o personagem Vim correndo de cá Até aqui Criar o personagem Com 9 pontos de sorte E ser feliz Você consegue pegar Mais ou menos De início Aqui no jogo 50 mil A 60 mil Tampinhas Fazendo isso Mais para frente Do jogo Por você ter muita sorte Você consegue Atar 500 mil Tampinhas Mais ou menos Agora não Beleza Aqui ele vai pedir Nossas armas Entrega todas as armas Para ele Tranquilas Porque a sorte Aqui está ao seu lado E Aqui a gente vai Comprar as nossas Fichinhas Eu quero trocar Aqui mil Tampas Por mil Fichas E beleza A gente vem aqui Agora no Black Jack Beleza Comecei com 19 Aqui não ficar Perdi Mas eu apostei Uma ficha Agora eu vou colocar Aposta máxima Ó Tô com 19 Vou puxar mais uma 21 Puxa duas Ó Vou baixar duas Porque aqui Se eu sacar um 10 Eu ganho o dobro Caraca Perdi Vou puxar duas de novo Perdi o dobro Naquela hora Mas ganhei o dobro Agora Se sacar um 10 Eu ganho o dobro Venci Não foi 10 Mas venci Puxa duas De novo Tá vendo Só tô fazendo 11 Quando você fizer 11 Na primeira mão Vai nessa opção do W Aqui que a chance De você ganhar muito alta Ó Venci de novo Ó Aqui são números Muito baixos Tá vendo 5 Aí já não compensa Você ir no baixar duas Aqui é 15 A chance de você perder É muito alta Então puxa mais uma Ó Aqui de 19 A chance de ganhar já é alta Tá vendo Aqui em si Puxa duas aí Ó 21 de cara Já ganhei aí Trezentinho De novo De novo Já 20 Ou ele faz 21 Ou ele faz mais do que você Ou ele estoura e perde Ó Tô com 11 11 é o melhor Não na verdade Tô com 10 Mas 10 também É um ótimo número Pra você conseguir Baixar duas Puxei mais Puxei mais Ganhei Tá vendo Ó Distribuir Ó Na medida com que você vai aumentando as fichas O pessoal do cassino vai te entregando itens Ó Ele me entregou dois picadinhos de bramin Beleza Eu não vou continuar o jogo aqui Porque é só isso Agora a gente simplesmente vai ficar ganhando 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 Cada cassino Como eu falei A gente ganha Pode ganhar até uma quantidade diferente De tampinhas E tem uma forma de você quebrar isso Você conseguir ganhar mais tampinhas Do que o cassino quer que você ganhe Um exemplo Por exemplo Ah o cassino ele aceita 5 mil tampinhas Então o que você faz Você aposta no blackjack Até você conseguir pegar deles 4999 Ou 4900 Aí quando você for na última aposta Você aposta o dobro Você vai conseguir ganhar umas tampinhas a mais Aqui tem mais um cassino E aqui tem mais um Que é o ultra luxo Então Aqui a gente tem 3 cassinos Mais o cassino que a gente já Já rapelou tudinho E aqui na cidade de Pryn Que é a cidade que fica mais ou menos Nessa localização aqui Você consegue liberar mais um cassino Apesar dele ser um pouquinho Mais fraquinho que os outros E na DLC Na DLC Dead Money Que é a DLC que você começa Acessando essa localização aqui Pelo amor de Deus Nunca faça essa DLC Que se você tiver nível baixo E foi a sua primeira vez jogando Mas nessa DLC Você consegue uma grana Que dá cerca de 500 mil tampinhas É uma grana violenta Que você consegue pegar aqui Beleza galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Esse vídeo aqui vai ter duas versões Que é a versão editada E a versão sem cortes Sem muitos cortes praticamente Que é a versão mais detalhada E a versão editada Que é pra quem quiser ver Todo o processo De uma forma mais detalhada Se você curte esse tipo de conteúdo Não esquece de se inscrever aqui no canal Curtir e compartilhar Valeu E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau